Hoje vou te provar que essa vai ser uma das melhores jornadas de Naruto Pois tudo aqui nesse mundo de Naruto no Minecraft é realista Tanto que ele era o nosso personagem, que aliás tem muitas opções de cabelos e cor Mas não podia faltar o mais importante, as genkais do mundo de Naruto E sim, existem quase todas Uchiha, Uzumaki, Ryuga, Senju, Shinnoiki e muito mais Mas hoje você vai acompanhar minha jornada para me tornar o Ryuga mais poderoso E renascer como Deus Otsutsuki Nesse mundo de Naruto E aí rapaziada, estamos aqui então na nova versão da Naruto 5D Uma das melhores addon e addon mais realista do Minecraft E ela atualizou e tem muita coisa nova Já podemos perceber que aqui alguns ícones já mudaram de cor, assim, coisa básica Mas ali no canto direito já tem vila e tem nosso clã Na antiga versão que a gente jogou não tinha nem vila Mas vamos lá então, começar aqui pelo mais interessante que é a criança do nosso personagem Vamos criar aqui como adulto claramente Deixar essa aqui Cor dos olhos, deixar preto Ó, Bia Kuganzão Também que eu vou criar como Ryuga Então a gente vai ser aqui, então, o Ryugão Vai deixar o olho branco Cara, eu vou usar aqui o cabelo do Pain, mano Eu acho que eu vou usar ele que é mais da hora Eu tenho o cabelo do Itachi aqui, Madara O do Neji é meio esquisitinho Eu acho que eu vou usar o do Yairico mesmo, do Pain Vou colocar a janela cor rosa aqui Porque, bom, pra combinar com o meu cabelo rosa Que, na verdade, eu não sei porquê, mas pela câmera não parece que é rosa Eu acho que parece que é vermelho, mas... Pronto, resolvido Agora é rosa É porque tá na câmera Mas é rosa No meu Instagram lá A gente vai ver que você vai ver que é rosa Tá na câmera e fica vermelho Mas, basicamente, pra combinar com o cabelo rosa que eu tô aqui E da minha skin, vamos ficar com o cabelo rosa E agora a gente entra na nova opção Que temos aqui a aldeia da folha Da areia Da pedra Da névoa E da nuvem E, bom, eu vou ser aqui, então, da aldeia da... Mano, você vai dar a aldeia na névoa, cara Isso aí Posso ser aqui o Tihra Uzumaki Ryuga Senju Shinoiki Kazekage E agora tem aqui aquela paradinha do... Do Gaara, mano Tá com uma textura muito realista E é isso Bom, vamos ser aqui, então, Ryuga Porque, cara Na nossa última jornada jogando essa Adam de Naruto Eu fui o Tihra Então, pra ser diferente agora Vamos jogar como Ryuga Caraca, olha a roupa Que da hora Oh, gostei da roupinha nova, hein Vou selecionar ela Caraca Mano, a gente tá muito da hora Olha isso Bom, como eu tava falando Adam atualizou E com isso, tem coisas novas Inclusive, agora podemos ser Otsutsukis aqui Então, nosso objetivo vai ser Se tornar o Otsutsuki mais poderoso Mas não precisa meter o pé aqui Porque tem um Itachi que tá perseguindo a gente E outra coisa nova que tem aqui É o modo história Que agora o modo história tá um pouco mais prolongado Mas, bom Como de início Vamos aqui usar a opção Usar o modo Então, a gente Shifita E Pula Que a gente ativa o nosso modo Então, aqui com o Byakugan De Rank D Pra evoluir nosso modo A gente precisa de TP Como vocês podem ver Eu tô com 0 E basicamente, pra gente aumentar a força Do nosso Byakugan Eu preciso agora 200 DP Pra Rank C 800 de TP Pra Rank B Até a gente chegar A 12.800 de TP Pra conseguir O Rank S Que vai ser O nosso modo mais poderoso Então, aqui iniciamos nossa jornada Para ser o Yuga Ou talvez Futuro Otsutsuki mais poderoso E agora fica uma dúvida aqui Será que nessa grande jornada Que a gente vai fazer Eu e você Conseguiremos ser um ninja mais forte E o objetivo final Virar o Otsutsuki mais poderoso? O que você acha? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui É conseguir TP Pra gente ficar mais forte E a melhor tática pra isso É lutar contra a Akatsuki Que eles dão muito TP Uma Konan Quando a gente derrotar aqui Ah, minha Konan Quebrou, véi E pior que eu não tenho money Uh, isso aqui é novo Agora a gente compra as viamentos Que eu até tentei Legal Mas eu tô sem money Tá, agora complicou Pra matar Agora que eu perdi minha Konan Vai ser meio que inútil Lutar contra a Konan Porque eu não tenho nenhuma Konan O que eu vou ter que fazer aqui Então é upar Com esses ninjas aqui mais fracos Que isso aqui a gente sim consegue solar Só que o complicado É que eu gastei minha Konan inteira Naquela Konan Eu vou ter que farmar aqui uma grana Pra conseguir comprar uma Konan nova Mas esse ninja aqui de Rank D É bem de boa pra matar Eu reparei aqui agora Que a minha vila tá como vila Kiri Que estranho Ok, dei uma farmadinha aqui Tô com 32 de TP E 8 dólares aqui Quanto que custa mesmo Pra poder comprar aqui Com a mana Ten-Ten Deixa eu ver Ah, é um Ah, dá pra... Oh, dá pra gente farmar então, ó Não, se bem que é pouquíssimo o dano Não vai valer a pena Eu vou precisar pelo menos conseguir Um Biakugan de nível 2 Pra aí sim conseguir matar Konan Com mais tranquilidade Ou seja, vou ter que encontrar Muito ninja De rank baixo Pra conseguir upar Me locomovi um pouquinho aqui Já encontrei mais alguns ninjas Que vai ajudar a gente A conseguir um pouco mais de TP Tipo, esses ninjas aqui Eles dão pouquíssimo o DP Porém eles vão dar uma grana pra gente Mas o ideal realmente Se a gente conseguir matar Um NPC muito forte Pra aumentar o TP E conseguir pelo menos A segunda transformação Ou segundo modo Melhor dizendo Pô, tô com 96 aqui Vai faltar mais 100 Porém matando eles Eu vou conseguir pelo menos Conseguir comprar Uma espada Um pouco mais forte Nisso Eu vou conseguir ter Um modo mais forte E uma arma também mais forte Fazendo assim Então a gente fica mais forte E conseguir matar Konan Cara, vai dar muito TP depois Olha só Temos aqui agora Finalmente 200 de TP E agora pra upar Meu Biakugan De rank D Pra rank B Eu apenas preciso Fazer isso aqui Meu TP foi gasto E agora O Biakugan foi pra rank C Então teoricamente Agora eu tô mais forte Eu tô mais rápido Isso deu pra perceber E eu fiquei Acho que um pouquinho Mais forte Não muito Porém agora Se eu quiser upar Meu Biakugan Pra mais um nível Eu vou precisar de 800 de TP Então a gente vai ter que Farmar muito mais agora Porém matando esses NPC Eu consegui aqui Então pegar bastante grana Então com isso A gente pode aqui Talvez comprar Alguma arma Agua Tenten Por exemplo Uma kunai de rank S Isso aqui vai ser muito bom Gastei quase minha grana toda Então talvez com ela A gente consiga upar um pouco Meu Deus Agora eu dou hit kill Ó Olha isso Será que eu consigo Deutar aqui O... Consigo deutar Shisui O Shisui Será que ele vai dar bastante TP pra gente? Caraca O Shisui dá muito TP Mas a minha dúvida é O Itachi Quanto será que ele vai dar? Cara Eu dou um danozinho Até que interessante no Itachi E pelo que eu reparei ali Minha kunai não vai se desgastar Que nem as outras Ou seja Dá pra gente matar o Itachi Que ganha muito TP E derupa de nível Eu tô com 176 Derrotando esse Itachi Aqui que é de rank A Eu vou conseguir aqui 304 de TP Uns 200 e pouco Ah Vou matar a Katsuki inteira Eu sei que o Konan Dá bastante TP também Bom Não pode perder ninguém não Pode vir Jiraya Venha Venha seu tarado Beleza Matei o Jiraya aqui Ih Travou Dropou alguma coisa Que tá lagando muito meu PC Caraca Ele dropou alguma coisa Que tá lagando muito meu PC Jardim dos Amassos Que que é isso? Cara Isso laga muito meu PC Matei o Jiraya Dropou o livrozinho do Kakashi Bom Partiu então Farmar mais um pouco Querendo ou não Vou precisar derrotar Esse NPC Um pouco mais fraco Porque eu vou precisar de grana Pra poder ficar restocando a Kunai Porque no atual momento Eu não consigo aqui Comprar uma Sama errada Então vamos ter que juntar A grana pra ficar comprando Uma Kunai mais barata Nossa Mas a Katsuki tá aparecendo ali Calma aí que tem um ninja bem aqui Calma aí Calma aí a Katsuki Só quero esse carinha aqui Pegar o money dele Ai Meu Deus Logo 3 membro Mas o mais interessante Pra gente matar aqui mesmo Seja o Shisui Apesar dele ser um rank A Ele tem um pouco de vida Porém a gente consegue matar Com mais facilidade E ele dá TP E também dinheiro Ou seja Junta útil É agradável Olha que pilantragem Um Jiguen aqui Nossa Jiguen nem tem como Vou nem tentar cara Feio Cara tô aqui com 784 de TP Mais um pouco Eu consigo aqui os 800 Consegui Agora Biagogan Evolui Beleza Evolui Nossa vida aumentou aqui Chakra Gastou muito agora também E agora eu tô com Biagogan rank B Ou seja Tamo muito mais forte agora Eu acho que talvez agora Eu sim consigo derrotar uma Kulana Com mais tranquilidade O Madara Nossa o Madara não consigo tacar não Vou nem tentar mano Ó mas o bom é que Que tem uma vila que já é nas proximidades E aqui é um bom lugar Porque como é uma planície Aparece muito NPC Que a gente pode farmar muita grana E também muito TP Então aqui vai ser um lugar muito perfeito Pra gente iniciar nosso plano Da vila poderosa Esse é o ninja mais poderoso O Yuga Ou talvez o Utsutsuki mais poderoso Ó eu consegui comprar mais uma com o Nai Dessa aqui Que é muito boa Porém eu tô curioso pra saber Se aqui nessa loja tem coisas novas Tá Tem itens Eu posso comprar aqui Busse de chakra Que vai servir pra gente aumentar nosso chakra Isso que é interessante Roupa A gente compra cá Ah roupa a gente comprou com uma outra Tem tem Da hora Tem roupa da Katsuki Roupa do Tobirama Roupa do Boruto Naruto Kid Do Neji Do Mitsuki E também roupa dos Uchihas Que da hora mano Alja de Jutsu Você precisa pegar o pergaminho de Jutsu Para liberar a sua opção Ou seja Vou precisar fazer a missão E bom Pra quem já acompanhou Nossa última saga Sendo um Uchiha Provavelmente o pergaminho que tá falando Seja aquele pergaminho que a gente rouba Lá da sala dos Hokage Então Vamos roubar o pergaminho proibido Do salão dos Hokage Mas antes disso Eu quero tirar aqui uma curiosidade Será que nessa nova versão Se eu derrotar o Zabuzamomoshi O demônio do Gaizocuto Ele vai dropar a espada Que ele usa Isso que eu vou descobrir agora Ih ele é fraco Ih Ok Não dropa a espada Beleza Bate uma missão então Primeira coisa que eu tenho que fazer É sair o mais longe possível Dessa vila E após fazer isso Toda história Iniciar Naruto Iniciar E isso acontece Ainda bem que a gente foi pra longe Ficou de noite E tem aqui a missão É uma pena que você não tenha pensado No teste final Mas eu posso te ajudar Tem um pergaminho na sala dos Hokage Dizem que ele contém Jutsu secretos É basicamente esse lugar que a gente vai pegar Esse Jutsu secreto Se eu não me engano Aqui tem uns NPC Que bom Vai dar pra gente farmar Aqui um TPzinho bacana E também um money Segundo andar aqui Mata aqui Mata aqui Terceiro andar Mata aqui Mata aqui E aqui só o pergaminho Pergaminho coletado Como de costume A gente faz um vandalismo aqui E entrega o pergaminho aqui pro Mizuki Nisso Agora ele vai querer roubar né O Iruka sensei Naruto Salve salve Iruka Naruto cuidado Ah o Mizuki vem pra cima da gente Por aí como a gente já tá forte Tamo com o Belkugan evoluído A gente vai conseguir o celular de tranquilidade Seu desgraçado Você nunca será mais que um simples órfão Garoto idiota Vai catar coquinho Ô Mizuki E aí Fala comigo Iruka Menção concluída Roubando o pergaminho sagrado E a gente conseguiu aqui O Jutsu sexy mano Muito bom E conseguimos aqui O novo pergaminho E eu acho que agora com isso Eu posso Abrir essa opção Isso Agora eu posso comprar aqui Os estilos de Jutsu E agora tem aqui O Kagebushin Rasengan O Hirai Shin Caraca isso aqui é novo Divulgação do Gama Bunda Ou famoso Gama Bundão Jutsu selamento Vai servir pra gente selar algumas bijus E aparentemente é isso Ok Agora o que me falta aqui mesmo É ganhar os tempos o suficiente Então Bora matar todo mundo D'oh D'oh